Meu lugar é fonte imensa de luz Meu lugar é tão lindo que é luz Meu lugar é forte de um forte que nunca se viu Meu lugar é tão lagoa e rio Quero junto de mim a gente que seduz E a riqueza que esta terra produz Amo tanto a minha cidade E eu sempre vou lembrar Capim Grosso é o meu lugar Tenho capim Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Tenho capim Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Tenho capim Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Tenho capim Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Tenho capim Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Grosso no meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Um futuro melhor em nossas mãos